A CIDADE NO BRASIL 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 Cara, se liga só, tá vendo a rádio tocando aí essas músicas, tipo exército, né? É porque aqui nessa região que a gente está, a gente não ocupou ainda a torre de sino. Vamos ver se dá pra gente chegar de alza delta lá. E o tiro com menos solto aí em algum lugar, cara. É sempre assim, esse jogo é doideira. Ai, que top de linha. Vamos ver se vai ser mais rápido, né? Pra gente chegar no destino, voando aí. A sombra do alza delta no chão. Cara, o game tá... esse game aqui é pica, cara. Recomendo muito aí quem não jogou pra jogar que vale a pena, bicho. O cara veio pro país só pra trazer as cinzas da mãe. Quando foi ver, ele entrou na rascada danada. Embrama de arma de aluguel. Rebeldes do caminho dourado que podem lutar por você. Aí, ó. Tem um acampamento inimigo aí, ó. A gente sabe por que tá saindo essa fumaça, né? Tomar cuidado pra gente não bater nas árvores, né? Porque aqui é uma queda boa. Capaz de AJ até morrer. Paisagem linda, né, cara? Vários lagoas, vários rios. Muito verde. Dá a impressão de clima bem tropical, né, maluco? Ofereça-se para ajudar os rebeldes. AJ, que bom te ver. Estamos prontos para os cretinos. Então pegue as minas ou vá pra trás da torre. Vamos ferir eles. Caçadores são unidades silenciosas letais. Eles podem encantar predadores para que ataquem você em vez de soldados. Doideira. Caçadores. Vamos ver se a gente consegue matar eles, né, maluco? Barrinha vermelha ali para a gente se preparar e que o Koro vai comer. Então vou jogar essas C4 aqui. Prepare defesas. Quando é assim, já sei que o Koro vai comer. O Chorotei vai comer solto. Bicho, o jogo é violento, cara. Defendo os rebeldes, caçadores chegando. No Rio Sul é para onde? O bom é que tem como recarregar a munição nesse baú ali, cheio de arma ali. Olha os caçadores ali, ó. Eu não sei o que se faz! Inimito avistado! Alguém foi atingido? Trocando o pente! Ele está perdendo! Caralho, pertinho, maluco! Dá a impressão que está todo mundo mirando em cima de mim. E os rebeldes estão morrendo, hein? Só falta três, cara, para aliados aqui, né? Não acredito que acabamos de enfrentar caçadores e sobrevivemos. Sabal, o acampamento está seguro. Ok, irmão. Vá para o outro acampamento e veja o que consegue fazer. Eu tinha certeza de que ia morrer. Chegue até o acampamento Alpha. 280 metros ainda na frente aí. Estou com uma sorte, rapaz. Estou dando tiro na cabeça direto. Enfimindo! Elimine os soldados restantes. Mais um headshot aí. Maroto! Mais um headshot aí. Maroto! Marcos... Boum! Já tenho uma baita. Vou synchir ou não ir embora porforce Adrian! Doe era isso e a terceira é a vantagem diria para sistemas e Kas. Até mesmo, garotão. Mas, bem? tem que ficar muito atento nesse negócio de cura toda hora que apareceu tem que me curar que se não bicho barulho de um bicho aqui perto de mim não sei de onde tá vindo eu mesmo não consigo pegar esse cara o grito rebelde missão completa show de bola e pronto sabal mas a coisa que a meta estava procurando não está aqui não importa irmão você salvou vidas eu sabia que você conseguiria você tem o sangue do morro é um verdadeiro filho de queira sabal lidera o caminho dourado viu só galera escolhi o sabal aí agora ele lidera então lembrando aí que eu vou voltar nessa missão escolher na amiga aí no próximo vídeo valeu se não for o canal não deixe de se inscrever deixar aquele joinha para ajudar a gente aí dicas sugestões e críticas nos comentários fiquem na paz de boa e até o próximo galera valeu